E fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte rapaziada, hoje aí dando continuidade na braba aqui na mini bike motorizada no último vídeo aí fizemos a adaptação do freio a disco, tá? Agora tem freio a disco bonitinho pra nós aqui, ó foi adaptado, fiz a solda, tudo certo, hein? Colocamos aqui a coroa também, porém essa coroa ficou muito grande rapaziada ela é 44 dentro, porém pra esse projetinho que o arinho é pequeno ficou muito desproporcional, beleza? Então eu já comprei uma coroinha um pouco menor dá pra chegar, assim que chegar nós já vamos fazer essa substituição, fechou? Até porque o ar já é pequeno, vai dar muita tração pra bikezinha e a coroa maior vai dar mais tração aí, então ela vai ter muita força porém pouca velocidade, então nós vamos fazer essa substituição aí, fechou? Colocamos também aqui o nosso motorzinho novo, sem cilindrada rapaziada porém só coloquei num lugar aqui só pra nós ir fazendo as adaptação mas é marcha, se você não viu o último vídeo eu vou deixar aqui na descrição a playlist de tudo que tá sendo feito nessa bike aqui então se vocês quiserem acompanhar aí do início que tá sendo feito nela é só acessar o link que tá na descrição do vídeo, fechou? E Zé, hoje né, vai tentar aí colocar os pneus já no arinho pra ver se dá certo a gambiarra que eu quero fazer deixa eu mostrar pra vocês aqui a gambiarra é no estilo, essa daqui ó que essa daqui é um aro fat, tá? porém eu coloquei pneu de bicicleta normal aí com a câmera de ar mais larga ela estupou o pneu pra fora e ficou desse jeito bolhadão assim que eu achei muito top, rapaziada o que vocês acharam? então quero tentar fazer o mesmo esquema nesse arinho aqui eu não sei se vai dar certo, tá? pode ser que dê, pode ser que não dê porque eu vou experimentar com a própria câmera de ar normal, rapaziada eu não tenho a câmera de ar mais larguinha pra fazer esse teste então vamos tentar com a câmera de ar normal e ver se dá certo espero que dê certo, que se dê certo vai ficar legal e vai economizar um bom dinheiro aí fechou, rapaziada? então vamos ver o que dá aqui, mano você tá doido? o que vocês estão achando do projetinho, rapaziada? tá ficando top? chama, filho comprei umas par de pecinha também já tá pra chegar junto com a Koroa, se eu não me engano vai chegar a partidinha retrato, rapaziada que eu comprei pra nós dar a partida mais fácil nessa bikezinha, tá? também comprei um garfo novo aí e o freio no pé, já tá pra chegar, rapaziada assim que chegar eu já trago no vídeo pra vocês, beleza? nesse vídeo mesmo eu acho que vai vir já a Koroa e o puxador aí de partida marcha então se você não é inscrito, Zé já se inscreve aqui no canal pra você acompanhar todos os videozons top das galáxias que tem por vir todos os projetinhos insano e aqui você está ligado que os bagulho e filho é só trem filé do boi beleza, Zé? curta e compartilha com os amigos também traz os amigos pra ver essas gambiarras loucas aqui é nóis e bora com o vídeo, rapaziada marcha e já vamos pegar aqui o nosso zarinho antigo, ó que é esse pneuzinho que a gente vai usar olha o estado do pneu, mano tá muito sujo o pneu, tá? tá encardido não cai não, filho não cai não, fica aí tá muito encardido, rapaziada vou ter que dar uma lavada bruta nele tá? mas vamos tirar aqui ainda bem que a câmera de ar tá boa ainda tá cheinho vamos tirar aqui o pneuzinho desse aro aqui ele é bom, rapaziada esse pneuzinho aqui porque ele é... cadê, cadê? 1,75, ó então ele não é dos mais fininhos, tá? ele é da hora, rapaziada porque o modelinho dele, ó é bem legalzinho eu acho que ele estufadinho bolhadinho vai ficar legal, mano vamos começar a tirar o pneu daqui já tirar o arinho da bike também já começar a montagem ver se vai dar tudo certo na gambiarra que eu espero, mano você tá doido se der certo vai ficar show de bola ele vai economizar um dinheirinho bom bom, eu acho que ela vai estufar um pouco, tá? porque eu fiz o teste uma vez naquele aro mesmo que a gente montou lá mais grossão e com um pneu normal com câmera de ar normal ele começa a estufar porém chega no limite da câmera de ar ele não encosta na lateral porém aquele aro ele é um aro bem mais largo, rapaziada dá uns dois testes daqui, ó já esse daqui é menor vamos ver se a gente consegue fazer essa gambiarra aí, mano marcha, Zé! olha pra vocês verem a diferença do trem, ó vou colocar do lado aqui, tá? não é muita diferença não, ó vocês podem ver que eu acho que o pneuzinho vai encostar assim, mano toma ar porém ele é um pouquinho mais largo sim que o zainho normal, mano vamos ver o que vai dar, Zé! você tá doido, mano? já vamos começar a pintar começar a murchar no trem vamos pegar uma chavinha de fenda, rapaziada tem que tomar cuidado porque nós só temos essa chave de fenda pra tirar o ar e você sabe, você está ligado que não é um desastre total, né? mexeu aqui, não é furo o pneu, velho esse aqui é o B.O. deu que eu não tenho nenhum outro pra segurar aqui mais ou menos tem que apertar com a mão mas tá fácil aqui o pneuzinho tá tá mole, tá de boa não vai ser complicado já era, tranquilo vamos ver se eu consigo lavar esses pneus antes ô, Zé! eu tô tirando o pneu do lado errado, cara eu tô tirando o pneu do lado runter, mano? meia grocery Termal Nossa Zé, tá sujo o trem Lúcio, não tem um detergente aqui pra nós dar um talento nesse... Nossa, terra Lúcio Não tem um nada pra nós limpar, Zé Nossa, se ele estufar e ficar assim, vai ficar filé, Zé Vou ver se eu acho o mesmo coisa pra nós limpar Zé, não tenho nada de limpeza aqui pra nós dar um talento nesse pneu Então eu vou caitar os pneus, vou subir lá em casa E vamos dar um talento lá no detergente, numa escovinha lá Vamos ver o que aqui não é rumo, beleza? Mas eu vou ter que subir lá em casa, que aqui eu não tenho nada Senão eu não vou conseguir limpar esse pneu aqui e montar tudo sujo assim Fica feio até pros vídeos, né, filho do céu? Então vamos lá, marcha Bora levar os trem junto com o mais Bora! Espera aí que nós já vai Vamos ter que levar esse aqui também, né? Pra ajudar nós nosso ilho lá Marcha, Zé Eita porra Enroscou na baixa Eita porra E aí rapaziada, já que ficou bom Bom não né Lavar, lavei, ficou bom? Uma bosta Mas é só pra nós fazer uns testezinhos Se, por exemplo, se não der certo Pra menos daí não adianta nem lavar Que nem vai ter que comprar outros pneus, outros trenzinhos Mas se der certo depois, né Faz um pretinho daqueles com xadrezinho Que chega a tingir o negócio Fica pretinho, filé do boi Fechou? Vamos tentar colocar aqui pra nós ver o jeito que vai ficar o trem Torce pra dar certo aí, Zé Marcha Aí, Zé, o trem, ó Vamos ver Esqueci de botar o trem aqui, Zé Vou fazer diferente, Zé Vou apanhar o trenzinho já no pneu aqui Porque senão vai dar mais trabalho pra nós Fechou? Como o ar é meio estreitinho Depois ele não consegue encaixar o pneu dentro Ali no ar Não vai dar pra mexer com a mão Mas eu acho que aqui vai dar liga também Se não fizer desse maneiro aqui Tá complicado demais Deixa eu pegar o O enchedor Ai, tomara que diz Parece que vai dar Zé, deu certo Zé, do céu Aí dá pra nós usar o pneuzinho, mano Economizemos um dinheiro bom, hein, filho Cê tá doido Rosa, aí ficou bom, aí Não ficou com pulo igual ficou A corujinha, mano No, Zé Olha que topzera, cara Cê tá doido Vocês conseguem ver aí o trem, ó Mano Ficou chique demais Olha a lateralzinha Ave Maria, Zé do céu Que coisa linda Vamos botar lá pra nós ver Já aproveitar que nós montou um, rapaziada Vamos montar esse daqui também Porém, esse Tá mais fácil um pouco Olha pra vocês verem, ó Se liga só, ó Aí, Zé, ó Aí, Zé Dá um jeito, editor Se vira Vai ficar bom o trem aqui, hein Não Tô, aí, Zé Tô, aí Já aproveitar que nós montou um, rapaziada Vamos montar esse daqui também Porém, esse Tá mais fácil um pouco Ó, pra vocês verem, ó Se liga só, ó Uau Aí, Zé, ó Vamos botar o trem Vê se acabam Zé do céu É isso aqui, mano Que estética top Que tá dando pra bikezinha Velho do céu O outro arinho tá ali Não dá pra me pôr na frente Porque o eixo, igual falei pra vocês Não dá certo o tamanho, tá, rapaziada Então, assim que chegar o outro garfo Que nós comprou dois andares, tá Daí dá certinho É caseado próprio Porque lá não precisa adaptar freio a disco Nada, que já tem tudo prontinho Então, é só colocar e montar Porém, se liga só no naipe, mano No design que tá ficando o trem O que vocês acharam, velho Rapaziada, eu achei top demais Ó, a gente pode ver Que a corrente passa tranquilinho, rapaziada Ó, a medida dele aqui, ó Não pega no pneu Não pega nada, mano Filé, cara Cê tá doido Zé, curti demais Deixa nos comentários O que vocês acharam, rapaziada Nossa, mano E rapaziada, o que acontece Agora, como eu tenho que esperar Que a coroa, as pecinhas Chegarem pra nós dar continuidade Porque vai vir garfo Então, a parte da frente Eu preciso esperar chegar Pra nós dar continuidade no projetinho Já vou desmontar Tirar o motorzinho Tirar o ar ali Levar lá na casa da minha mãe Que tem a VAP Vou levar o removedor de tinta E já vou tirar toda a tinta do quadro Aí, já ir deixando ele preparado Pra ficar mais fácil Aí na hora da pintura E dar aquele acabamento filé Fechou? Já separei aqui o removedor, rapaziada Vou levar um pincelzinho também Vamos desmontar aqui tudo Então, tirar o ar, tirar o motor garfo Deixar tudo sem nada Porque até porque Já precisa tirar o garfo Pra vir um novo e nós já colocar E vamos deixar limpinho Quase levar lá Passar o removedor Tacar a VAP E deixar o bicho no ferro puro Já pra nós dar continuidade no trem Marcha! É marcha, Zé! Bora, então! Vamos lá! Puxa! E esse amorticiador Tá muito gambiarrado, rapaziada Ele entrou Muito justinho já Olha, tá soltando até as molas, véi Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, rapaziada, o trem está feio, mano, está empastado, essa coisa aqui parece um tipo de um emborrachamento que passaram, filho do céu, está feio de tirar as coisas aí. Vamos lá, meter a mapa mais uma vez, meu removador acabou, então vou tirar o que deu aqui agora, de resto tem que passar as covinhas de aço depois na fradeira para limpar, vamos lá. E aí, rapaziada, outro dia, o que deu para arrancar, acabou, acabou que acabando o meu removedor lá, não deu para fazer mais nada, parece um chiclete, velho, grudado, desgrudado esse trem aqui, mano, sei lá o que passaram aqui nessa coisa. Mas está ruim, fechou? Comprei aqui já, ó, já chegou umas pecinhas também para a bike, beleza? Daqui a pouco eu mostro para vocês o que é. Aqui, ó, comprei umas escovinhas de aço, rapaziada, e emprestei a furadeira do meu pai aí, então vai começar a passar a escovinha de aço para dar acabamento nesses cantinhos e tirar essas coiseiras aqui que não saiu. Fechou? Vamos meter marcha aqui, vamos agilizar as coisas que colocaram em fora já, porque está só, mas vou ter que coisar aqui dentro também, fazendo cantinho ali que está sombra. E vamos lá, vamos tirar essa coisinha aqui que eu não sei o que é que passaram nesse quadro aqui, que mano do céu parecia uma borracha, um chiclete velho colocado ali, mano. Marcha Zê! E aí, Zé, como é que ficou o trem, tá? Não é aquele acabamento final, ainda falta dar uns acabamentos aqui na lixadeira, na soldaiada, dá uma soldinha aqui em alguns cantos que faltou eletrodo pra nós também, beleza? Mas já é um adianto aí na hora da pintura, já fica mais fácil pra nós. Mas é isso daí, ó, chegou umas peças aqui também, tá aqui, ó, chegou umas pecinhas aí, eu ia mostrar nesse vídeo, mas eu vou deixar pra mostrar nos próximos vídeos aí, então vocês fiquem ligados, rapaziada. Fechou? Deixa nos comentários o que vocês acharam da montagem dos pneus no arinho, ficou no estilinho da hora, mano? Deixa aí nos comentários pra nós saber, fechou? Já se inscreve no canal se você não for inscrito pra acompanhar essa bikezinha até o final, que tá ficando top das galáxias, filho. Curta e compartilha com os amigos também. Fica com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!